Quando era pequena, morava em um Paraná com meus pais, né? E a gente tinha uma vida muito sofrida e todo mundo dormia no mesmo colchão. E eu lembro que o vício que o meu pai tinha, né? Que era bebida, destruiu a vida dele e da minha mãe. E eu falava que eu nunca ia ter essa vida pra mim. Eu nunca ia beber. Só que a vida foi tomando um rumo e eu fui morar com meus avós. E na casa do meu avô eu tive muita liberdade, que foi a bebida, ir pra boate. Eu tinha 13 anos nessa época. E aí nesse período, aquilo que eu falei que eu nunca queria ser igual ao meu pai, eu tava se tornando pior. Para sair dessa situação, Edinalva vai para São José do Rio Preto trabalhar como doméstica. Ah, eu já tinha 15 anos. Essa moça que eu morava, ela não era da Igreja da Graça, mas a família dela era da Igreja da Graça. Elas falavam e eu via o programa que o missionário passava na rádio. Aí eu tomei uma decisão. Hoje eu quero mudar a minha vida. Eu quero conhecer esse Deus que tanto elas falam. E na hora que eu caí de joelho, eu senti algo muito forte saindo de mim, sabe? E aí ali eu senti que todo vício, todas as coisas ruins, acabou. Comecei a buscar mais de Deus. Eu passava às vezes madrugada ali, né? Orando e falando com Deus, quatro meses que eu tava na Igreja da Graça, eu me batizei. Ainda morando de favor, Edinalva conhece Adriano. Ela trabalhava perto da minha casa, né? Numa vizinha, né? Sempre tava lá, porque ela já estava frequentando a igreja, né? Depois de quatro meses, a gente namorando, o Adriano também aceitou a Cristo e se batizou. E nesse período aí, foi quando nós casamos, aí como meu pai tinha uma casa no fundo, uma casinha lá, e nós moramos lá. Nos primeiros meses de casado, o Adriano já pensou de comprar um terreno. Já no intuito de ter uma casa, já construí uma casa, né? Pra ter o meu lar. Eu trabalhava de torneiro mecânico, né? Passando muito apertado, então a gente não tinha nada, assim. Até na compra eu perguntava pra ele, eu posso comprar um pacote de bolacha? Ele falava, vamos ver o que vai dar, porque o dinheiro tá contado. A mudança na empresa chegou, assim, num momento certo. Começou a desenvolver mais peças, no caso, né? E a empresa, ela começou a alavancar, começou a me dar uma comissão. Eu construí minha casa, né? Primeiro, que é onde era o terreno. A casa tinha dois quartos, sala e cozinha, um banheiro. Nós moramos aproximadamente por cinco anos nessa casa. Com as condições financeiras que Deus nos deu, ele foi nos honrando e aí a gente já pôde comprar uma casa melhor. Tem três banheiros, três quartos, duas salas enormes, tem a cozinha, né? Um quartinho também lá fora. Aí foi uns três anos que eu comprei essa chácara. Fiz uma piscina, uma sauna, mais aí pregraude pras crianças brincarem. Campo de futebol, casinha na árvore. Essa casa aqui, ela tá com quatro quartos, com ar-condicionado. Tem a cozinha, fogão a lenha, churrasqueira. O meu sonho era um dia agradecer ao missionário pela decisão que ele tomou de ter esse ministério. Salva vidas. Então é a vontade de ajudar pra ganhar almas. A mudança que eu tive na minha vida foi muito radical. Então eu queria que todo mundo mudasse também. E contar pra todo mundo que maravilhas que Deus tinha feito na minha vida.